Eu cheguei, cheguei chegando, balaçando a boa cora Me disse quando eu quero mais, é que se esforça Porque ninguém vai enxergar meu dinheiro A brisa da boa cor, eu cheguei Cheguei chegando, balaçando a boa cora Me disse quando eu quero mais, é que se esforça Porque ninguém vai enxergar meu dinheiro A brisa da boa cor, eu cheguei em tudo Eu cheguei em tudo, pode olhar a palavra e o meu som A brisa da minha filha, a brisa da minha filha Pra despertar aquela lei e o tempo Se não gosta, sempre chora, hoje eu vou apicolar Se não gosta, sempre chora Eu cheguei chegando, balaçando a boa cora Me disse quando eu quero mais, é que se esforça Porque ninguém vai enxergar meu dinheiro A brisa da boa cor, eu cheguei chegando, balaçando a boa cora Eu cheguei chegando, balaçando a boa cora Eu cheguei chegando, balaçando a boa cora Eu me disse quando eu quero mais, é que se esforça Ok! Ok! Tchau, tchau, tchau.